CBN Agro com Eder Campos Glaucio, obrigado pela sua visita aqui à Rádio CBN e falar de algo muito importante, fundamental, que é o apoio ao setor rural. Eder, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço, uma honra e orgulho estar aqui presente. A gente espera poder fazer um bate-papo agradável aqui e passar o que o Banco do Brasil tem de melhor e tem ofertado para os nossos clientes e produtores aqui no estado. Bom, e o banco que há muito tempo apoia o produtor rural, né? É a instituição bancária ou financeira mais antiga do país, né? Sem dúvida. O Banco do Brasil agora no dia 12 de outubro, um dia depois do aniversário de Mato Grosso do Sul, vai estar completando 210 anos de existência. E a história do banco se confunde com a história do agronegócio brasileiro e de transformação, de crescimento do país e desse setor que nos enche de boas expectativas. Com certeza. E os números têm mostrado isso. O Brasil está na expectativa agora de colher a segunda maior safra da história, 232 milhões de toneladas de grãos. Na safra passada já tivemos um bom número, 238 milhões de toneladas e agora a gente volta novamente. Nós sabemos que para o produtor rural conseguir chegar a esses números, demanda em investimentos. Sem dúvida. A gente percebe que continua existindo um crescimento bastante sustentável por parte do produtor rural e cada vez mais calçado em gestão, em excelência, em tecnologia, em produtividade. A área cresce muito pouco, mas a produção cresce de forma bastante acentuada. E aí cabe ao Banco do Brasil estar antenado a esses movimentos e eu garanto que estamos muito bem preparados para prover linhas, quer seja de custeio, mas principalmente de investimento, para que esse produtor continue atingindo os melhores indicadores em sua produção. O banco é a principal instituição financeira de apoio financeiro ao produtor rural no Brasil. No Brasil nós detemos cerca de 60% do market share do agronegócio, mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem impressionante marca de 86% de participação. Obviamente que esse ranking no Banco Central não entra nos bancos cooperados, que a gente percebe também que vem avançando, mas o Banco do Brasil não está parado. A gente tem buscado especializar e crescer cada vez mais a nossa estrutura com um único propósito, que é cada vez mais estar próximo e alinhado às expectativas desses nossos clientes. O que é muito bom. Recente o Banco do Brasil passou a inaugurar agências específicas para o atendimento ao produtor rural. Isso devido à confiança no setor? Exatamente. E a gente entende que falar a mesma língua do produtor rural, ter um ambiente que a gente respire agronegócio faz a diferença na nossa atuação. Então, de forma pioneira no país, em Dourados foi a nossa primeira agência. No Brasil? Do Brasil. Do Brasil. Primeira agência do país, inaugurada há cerca de um ano e meio, dois atrás. E agora a gente deu mais um passo na direção dessa excelência de atuação, inaugurando aqui em frente ao Shopping Campo Grande, a primeira agência estilo agro do país, que é uma agência para produtor rural de médio a alto padrão, com renda bruta anual acima de R$ 1,8 milhão de R$ 1,8 milhão de R$ 1 ano. E o resultado não podia ser melhor. Nesses dois, três meses de inauguração da dependência, a gente vem percebendo uma criação de valor, um valor percebido para os nossos clientes muito grande, e o que nos traz uma satisfação, uma responsabilidade e um desafio de cada vez mais originar aquilo que faz sentido para esse nosso parceiro. Entendo. Quais produtos o produtor encontra nessas agências específicas ou exclusivas para o setor rural? Primeiramente, a gente tem presente profissionais que são especializados no agronegócio, junto com os nossos gerentes, a gente tem agrônomos presentes nessas unidades, que visitam o produtor em sua atividade rural, horário de atendimento diferenciado, sob agendamento das 9 às 17 horas, e pela ferramenta, aqui no caso da Estilo, das 8 às 22 horas. Essa ferramenta é uma espécie de WhatsApp do Banco do Brasil, que no máximo em uma hora o produtor tem retorno a toda e qualquer demanda dele, quer seja para a atividade, quer seja para ele ou quer seja para a sua família. Glaucio, além dessa participação ou dessa presença do Banco do Brasil através das agências, do atendimento, o Banco do Brasil também marca presença em grandes eventos onde estão os produtores rurais. Os grandes eventos ligados ao setor rural, o Banco do Brasil mostra e marca a sua presença a fim de oportunizar ao produtor, em especial o crédito rural. Nós teremos agora em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a Campo Grande Expo, que irá acontecer em julho, mas teremos neste mês, agora de maio, dia 26, uma mega story. E vocês irão também, mais uma vez, marcar presença, o Banco do Brasil. Isso mesmo, a gente convida inclusive todos os nossos clientes, produtores e parceiros para estar presentes sábado no Terra Nova, das 8 às 18 horas. Estaremos lá com 17 parceiros, concessionárias, revendas, com um grande foco de estar disponibilizando linhas de crédito com prazos e condições diferenciadas para que a gente possa financiar e atender as expectativas desse produtor. Nós temos como grande diferencial a linha do FCO Rural, que pode chegar a prazos superiores a 10 anos, com taxas fixas a partir de 6,375% ao ano. Essas condições vigoram até 29 de junho, que é o final do prazo safra atual. E a gente vai estar muito preparado e alinhado com essas revendas concessionárias para que o nosso produtor tenha um tempo de resposta adequado e consiga realizar o seu investimento. Quais produtos? Máquinas, sementes, saldo mineral. Assim, nós temos um portfólio completo. Então, desde uma eventual necessidade para custeio, que se ele quiser comprar defensivos, insumos, temos as linhas de custeio. Se ele quiser investir em máquinas, equipamentos agrícolas, tecnologia, se ele quiser comprar um drone para agricultura de precisão. Que estão usando bastante agora. Se ele quiser comprar um caminhão, a gente tem tudo isso à disposição, com linha de conta própria do Banco do Brasil, com recursos controlados e com FCO, que é um grande diferencial. Para o Mato Grosso do Sul ou para esse evento especificamente, qual é o montante? Olha, nós temos, para o FCO esse ano, nós temos um recurso total que se aproxima a 2,2 bilhões de reais de recursos. Brasil ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul especificamente. Até abril, nós utilizamos cerca de meio bilhão desse recurso. Quer dizer, nós temos recursos ainda sobrando, disponível, e que não acreditamos numa escassez neste momento em que, pese o ritmo de demanda, de pedidos para nós, vem aumentando consideravelmente. Com certeza. Ainda mais neste ano, nessa safra, que nós tivemos uma boa safra de soja no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos aí cerca de 9,5 milhões de toneladas colhidas aqui no Estado. A expectativa do milho safrinha, embora a gente tenha uma previsão de quebra de 20%, mas mesmo assim teremos uma boa safra, o que o produtor vai estar capitalizado e vai precisar de dinheiro para poder reinvestir na próxima safra. Ou seja, esse dinheiro está garantido para o produtor rural. Esses 2,2 bilhões, embora o produtor tenha pego até agora meio bilhão de reais, vale até o final do ano? Exatamente. Está disponível até o final do ano? Está disponível até 31 de dezembro de 2018. Lembrando que ele, originalmente, é metade para o segmento empresarial, metade para o segmento rural. Ah, não é só para o setor rural. Mas o ano passado, por exemplo, ele tinha mais ou menos essa mesma característica e nós avançamos sobre o recurso empresarial. É importante a gente aplicar aqui dentro do Estado. Então, nós chegamos a mais de 1,5 bilhão ano passado contratado só no FCO rural e cerca de 690 milhões no FCO empresarial. Então, esse ano também, do meio bilhão que eu citei já contratado, cerca de 380 milhões são do agronegócio e a diferença do empresarial. Então, é característica, a pujança do agronegócio aqui no Estado. O setor demanda mais, então. Faz com que a aplicação dos recursos seja um pouco mais concentrada no agronegócio. Mesmo porque também boa parte dessa indústria, desse empresariado, em especial as indústrias, são indústrias que são do agro também. Exatamente. Importante você citar isso, Éder, que a gente percebe, de fato, um maior processo de industrialização no agronegócio, o que é muito importante para o nosso Estado. Especial aqui no Estado, né? Exatamente. Mais valor agregado à nossa produção, mais beneficiamentos, o que acaba gerando mais emprego, mais renda, o que faz o Banco do Brasil estar antenado também ao segmento de pessoa jurídica no agronegócio. Tem sido muito comum iniciarmos relacionamento, ou darmos sequências a relacionamentos com pessoas jurídicas do agronegócio, holdings familiares, agropecuárias. Então, também citar para o nosso cliente que nós estamos absolutamente preparados para lidar com esse problema. O Estado tem avançado muito na indústria, várias indústrias aqui no Estado estão abrindo, processadoras de amendoins, frigoríficos para peixes e outras indústrias, ração. Ou seja, há uma crescente na indústria transformadora do setor rural aqui, que também tem o apoio do Banco do Brasil. Isso ocorre, e até para apoiar de forma mais presente, mais ativa e mais atuante, nós ampliamos a nossa quantidade de colaboradores no Estado. Nós tínhamos cerca de 1.050 colaboradores, esse ano saltamos para 1.200 colaboradores, dos quais, pelo menos, desses 150 novos profissionais, metade destacados efetivamente para o agronegócio. E ainda teremos carteiras de prospecção em cinco macro praças, além das inaugurações das agências especializadas aqui, a Estilo, em Campo Grande, e a Coronel Antonino, que hoje é uma agência especializada em agricultura familiar. Bacana. Bom, cinco macro praças, quais são elas? Ela é Maracajú, Ponta Porã, Naviraí, Chapadão do Sul, Dourados e Campo Grande. Na verdade, são seis, tá? Grãos, área de grãos, especificamente. Grãos e plumas, porque nós temos também o algodão em Chapadão do Sul, e também projetos para Maracajú na área do algodão, além da cana de açúcar. Exatamente. Só citando que essas nós já investimos e vamos investir ainda mais. Até o final do mês de maio, nós vamos ter acréscimo de dotação de pessoas voltadas para o agronegócio. Nós acabamos investindo em todas as partes do Estado, inclusive aqui na Costa Leste, Três Lagoas, outras regiões, também investimos mais direcionadamente para o agronegócio. Muito forte, onde a gente tem as florestas plantadas, onde cresce muito. E também a soja na região ali do Bolsão, ou Costa Leste, Paranaíba, que agora também é um novo, uma nova fronteira agrícola para a produção de grãos. Exatamente. Citando que nós chegamos a algo próximo a 1 milhão e 100 mil hectares de área de floresta plantada, e o Banco do Brasil está preparado. E no caso, o FCO Rural para a floresta, ele chega a 20 anos de prazo, financiamento, bastante sintonizado com o ciclo de produção, que o primeiro quarto, sete, oito anos. Então, a nossa linha está moldada e preparada para isso. A gente sempre conversa também com os grandes players, Fibria, Paper Excellence, para uma espécie de integração, para apoiar o pequeno e médio que para ela fornece. Isso quer dizer que o Banco do Brasil entende as necessidades do produtor? Sem dúvida, a gente procura estar presente nos elos produtivos, com as melhores soluções para o cliente, independentemente do seu perfil, do seu porte. Nós conversamos então com o Glaucio Zanetim Fernandes, superintendente do Banco do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, a quem nos agradecemos e convidamos já para voltar outras vezes aqui na Rádio CBN. para levar informação para quem quer investir, para quem quer ser empreendedor. Obrigado, Glaucio. Éder, eu que agradeço mais uma vez a você, a todo o time da CBN, coloco a mim e todo o time do Banco do Brasil também à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado. CBN Agro, com Eder Campos.